Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E galerinha, hoje chegou muita coisa pra gente comentar aqui dentro do jogo. E galerinha, eu já começo a falar pra vocês que chegou aí a pré-venda do Tropa do Veneno, o passe de Elite. Na verdade, chegou a pré-venda com o espólio Rei Marimbondo. Galerinha, eu vou mostrar pra vocês todos os itens e premiações deste passe. Na minha opinião, um dos melhores que chegou aqui, pessoal, dentro do Free Fire, tá pessoal? Desses meses agora, galerinha. Muito bacana mesmo e eu vou mostrar os itens que você precisa saber. Galerinha, vamos dar uma testada aí no novo Arma Royale. Aparentemente, chegou duas skins no mesmo Arma Royale e ainda assim, desconto. Isso mesmo, galerinha. Vou mostrar aqui pra vocês. E galera, eu vou mostrar também um item de colecionador gratuitamente que chegou hoje, tá pessoal? Se você esperava um item, chegou hoje também. E vamos citar aí, pessoal, recarga por um Dima, três itens aí completos que você pode escolher. Beleza, minha tropa? O vídeo tá insano demais. Só peço pra você deixar aquele like maroto. Se inscreva aqui nesse canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações. É isso mesmo, galerinha. E galerinha, vamos começar aí, pessoal, falando da skin do passe de Elite, tá pessoal? Aí do Tropa do Veneno, tá pessoal? O Rei Marimbondo. Tá aparecendo aí pra vocês. Essa skin é muito braba, pessoal. E que skin muito bonita. Eu achei da hora. O que vocês acham, pessoal? Eu achei muito bacana. Tem a versão aí, galerinha, feminina, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tá aparecendo todo o item completo aí que você precisa saber, tá pessoal? Esse peitoral tá insano demais, tá galerinha? Muito bacana, tá minha tropa? Aí aparecendo a calça pra vocês também, tá? Agora sim, galerinha. Vamos citar aqui a skin feminina que tá muito bonita também, tá pessoal? Essa é a minha opinião. Olha só, o cabelinho aí, tá? Só parece as anteninhas, né? O olho, esse olho tá muito bacana, minha tropa. O peitoral aí, feminino, muito brabo, tá? Agora vamos ver a calça, né? Deixa eu ver a calça aí. Vai aparecer isso aí, ó. Apareceu a calça aí. Tá bonita também, tá minha tropa. E também aí a botinha da skin feminina. Agora, galerinha, nós estamos vendo a camiseta Rei Marimbondo. São aquelas camisas que chegam, tá pessoal? Tem a versão masculina e a versão feminina aí que tá aparecendo pra vocês. Galerinha, eu achei da hora, tá? Infelizmente, essas camisas ainda não escondem o colete, se eu não me engano, tá pessoal? Não tem aí a função de escolher o colete, mas quem gosta de usar, quem não tem aí, vai pegar gratuitamente, tá pessoal? Isso daí, mesmo se você não fizer missão, se eu não me engano, tá minha tropa? Você pode pegar aí gratuitamente. Outra camisa também, pessoal, a camisa Tropa do Veneno, tá pessoal? Essa camisa é bonita também, tá? Tem a versão feminina e a versão masculina que tá aparecendo aí pra vocês também. Agora, galerinha, a prancha Tropa do Veneno. Essa prancha tá bacana, a tropa. Achei da hora aí, parece um ferrão, né? Isso aí é simplesmente um ferrão e a skin aí solta alguns raios, alguma coisa assim, amarelo, rosa, alguma coisa assim, galerinha. Com umas faixas amarelas aí. É um ferrão praticamente aí. Vocês gostaram? Coloca aqui no comentário, minha tropa. Agora vamos ver a mochila, tá pessoal? Nível 1 aí, pessoal. Muito bacana, muito da hora. Deixa eu ver se vai aparecer nível 2 aí, ó. É tipo uma asa, né? Asa de abelha aí. Achei da hora. A versão 3 tá top, minha tropa. Olha aí, ó. Tá grandona. Deixa eu ver se fica grande aí na costa do... Fica pequena na versão 1. A versão 2 aí fica mais ou menos, tá? Na versão 3 aí, ó. Fica bacana, minha tropa. Eu gostei. Gostei. Achei maneiro. Vamos aí, galera, para o paraquedas. Eu não sei se o paraquedas vai estar disponível no passe, mas tá aparecendo aí pra vocês. Também achei bonito, minha tropa. Diferenciado aí. Aparece o símbolo do passe de elite, que é a tropa do veneno, né, pessoal? Nós temos aí um prêmio meio que zoado, tá, pessoal? Sempre vem uma skin de carro. E dessa vez veio essa aí, ó. Jeep Tropa do Veneno, tá, pessoal? Esse carrinho aí que é essa picape, né, pessoal? Eles colocaram um Jeep, eu não sei se eles erraram aqui. Continuando aqui, pessoal, nós estamos vendo um banner Tropa do Veneno. Esse banner aí, galerinha, vai estar disponível no passe, tá, pessoal? Vai ter outro também, que é o banner Rainha Vespa, tá? Também muito bacana. Vai estar aqui o banner Rei Marimbondo também, tá, pessoal? Vai estar aí também um espólio Rainha Vespa, tá, pessoal? Isso aí é um espólio, tá? Lembrando, galerinha, que nós temos aí os pódios de pré-venda e esse aqui que vai estar disponível dentro do passe. Beleza, minha tropa? Então, galerinha, esses serão os itens que estarão praticamente presentes aí dentro do passe de elite. Gostaram? Deixa aqui no comentário. E continuando aqui, minha tropa, vamos citar aqui o novo Arma Royale. Apareceu esse banner aí, galerinha, chamado Lutadores Bionicos, tá, pessoal? Esse Arma Royale é só no dia 26 do 6 que começa, tá, pessoal? Tem um prazo pra terminar, você já sabe, tá? Mas tem uma informação muito boa nesse banner, tá? Desconto nas primeiras 5 compras, tá? Em tentativas simples e tentativas múltiplas, tá, galerinha? Uma tentativa que era 50 diamantes ficou 35, tá? Isso vale 5 vezes, tá, minha tropa? Se eu não me engano. 10 tentativas, 500, abaixou pra 350, tá, galerinha? A gente vai dar uma olhada agora aqui pra ver se realmente tá funcionando e vou dar umas dicas onde você conseguir aí ticket Arma também, beleza? E bem, minha tropa, tá aqui, ó. Arma aqui muito braba, tá, pessoal? Se eu não me engano, essa daí é a G36 Lutadores Bionicos, né, pessoal? Tá aparecendo aqui pra vocês, tá? Também temos essa outra aqui que vai estar disponível também, que é a M1873 Lutadores Bionicos. Também é brabíssima demais, tá aparecendo aqui, ó. O que vocês acharam, minha tropa? Deixa eu ver aqui, ó. Muito bacana. Vocês já pegaram a de vocês, galerinha? Tá funcionando aí? Bem, galerinha, eu tenho 5 tickets aqui, mas eu vou falar onde você pode pegar. Tem um evento que chegou aqui, minha tropa, que a gente já pode até dar uma olhada pra ver. Galerinha, você pode pegar aqui, pessoal, nesse centro de reciclagem, tá? Pegando esse token cubo aqui, você pode trocar por um ticket diamante, tá, pessoal? Na verdade, são 3 tickets, tá, pessoal? No máximo, tá? E aí você consegue pegar, tá, galerinha? Eu não sei se vem aqui, eu acho que você tem que escolher, né, quando cai nessas opções aqui, porque são igual esse daqui, pessoal, ó. Você pega os dois, tá, como tá aparecendo o exemplo aí pra vocês. Acho que você tem que escolher ou vem pra você, alguma coisa assim. Aí você pode pegar 2 tickets aqui pra aumentar se você não tiver 10, tá, pessoal? Naquela jogada de 10 lá. Outro lugar que você também pode pegar, pessoal, é aqui, galerinha, no token da guilda, tá? Se você tiver aí bastante, tá, pessoal? Eu tenho 20 aqui, dá pra pegar 2. Então, pronto, mais 2 aí pra conta aí. Vamos ver quanto dá lá pra gente poder rodar e testar se tá fácil ou não esse arma royale, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um 9, né? Infelizmente só voltava um pra eu completar aqui mais, né, pessoal, e conseguir aqui. Vamos nas primeiras tentativas mesmo. Bora ver se aumenta aí o brilho, né? Não foi. Aumentou aí 45, vamos lá. Mais aí, deixa eu ver se tem aqui, pessoal. Tem aqui, vamos ver. Mais um. Não foi. Vê aí, galerinha, comenta aí se tá realmente... Ó, peguei por 24 horas, já posso realmente colocar aqui, mas eu quero pegar as infinitivo, né, minha tropa? Vamos ver se dá. Tá faltando mais um aí. Não, peguei só uma arma ali que eu já tinha. Uma arma. Vamos ver, vamos testar todos, né, minha tropa? Peguei uma bombinha que eu já tinha. Opa. Aí não foi, né, minha tropa? Mas eu peguei aqui, galerinha, por 24 horas, se eu não me engano, tá, pessoal? Não sei se tá muito fácil, tô com 53 aqui. Coloca aqui no comentário se tá fácil ou não pra vocês, se vocês conseguiram pegar pelo menos essas duas armas aí, galerinha. Minha tropa chegou aqui, pessoal. Três itens que você pode pegar recarregando um Dima. Eu quero logo deixar pra vocês claro, pessoal, que não existe uma recarga de um Dima. Não que eu saiba, tá, pessoal? Existe a recarga aí de 4,49 dentro do jogo e existe a recarga ali por 10 reais. Mas tá tendo aí bônus de diamante ainda, se eu não me engano, tá, pessoal? Então você vai pagar 5 reais, alguma coisa assim. E você pode recarregar, tá, pessoal? Você pode ganhar por um Dima, né? Tá aqui no banner, tá? Mas aí você pode ganhar o item aqui do skin pet patopinho, pessoal. Rubro, se eu não me engano, o nome desse pet, tá, pessoal? Na verdade não é o pet. É skin, é roupinha, tá, pessoal? Você precisa ter o pet pra realmente ter essa roupinha. Então não faz besteira. E escolhe aí o pet, tá, pessoal, minha tropa? Pensando que é o pet e na verdade é uma roupa. Vamos lá, galera. Continuando aqui o chinelinho de pato, tá, pessoal? Esse chinelo é feinho, hein, minha tropa? Não sei se dá pra combinar com alguma coisa. Mas achei interessante, minha tropa. Se você encontrar alguma combinação pra esse chinelo, galerinha, eu quero ver, tá, minha tropa? Coloca aí no Instagram, né, pessoal? Manda pra mim no Instagram que eu quero dar uma olhada pra ver se combina. E, galerinha, nós temos aí um cartão de sala de uma partida, tá, pessoal? Um cartãozinho aí por um dia, mas então você pode escolher aí entre esses três prêmios. Tá disponível, galerinha, essa recarga do dia 28 até o dia 1, tá, pessoal? Então você pode carregar aí dentro do jogo e conseguir aí escolhendo um só dentro desses três itens. E, galerinha, não pode faltar aí o item do colecionador, né, minha tropa? Chegou aqui, ó, esse banner aqui, pessoal. O mestre, se eu não me engano, o maestro das nuvens, tá, pessoal? Um banner muito bacana. Vocês podem dar uma olhada. Tá disponível nesse evento aqui, pessoal, de sete dias. Lembrando que você tem que fazer consecutivos, tá, pessoal? Os dois melhores prêmios já foram adquiridos aqui por mim. O resto só é besteirinha, tá, pessoal? Se você quiser pegar, você pega. Vamos dar uma olhada pra ver como é que fica aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Fica desse jeito aqui, minha tropa. Então, isso aqui é um item de colecionador. Quem quiser pegar, tá gratuitamente, tá, minha tropa? Então, galerinha, foi isso que chegou dentro do jogo. Espero realmente que vocês tenham gostado aí de tudo que eu comentei, tá, pessoal? Testei algumas coisas, não deu muito certo, mas eu espero realmente que você deixe aquele likezão insano demais. Se inscreva aqui nesse canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações. Valeu, minha tropa? Meu nome é Ed Barroso, ninja brabo do Free Fire. Fui! Tchau, 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 tchau.